A espada de todo brasileiro, de toda brasileira Eu duvido que tenha alguém aqui que não saiba cantar um pedacinho dessa música Pelo menos o refrão, né? Só não pode chorar, tá bom? Eu caminhei sozinho pela rua Falei com as estrelas e com a lua Sentei no banco da praça, tentando te esquecer Adormeci e sonhei com você Bora animar, bora animar, é E sonhos você, é É a cachaça, é a próxima Me deu um beijo doce e me abraçou E bem na hora H, do ponto alto do amor Já era dia, o guarda me acordou Simbora lá de baixo, dá eu aí, vem Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda, seja meu amigo Me bata, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem arma Muito bom, muito bom Eu vendi uma gripe, eu não posso Cargando, tá